É o Grupo de Cante Juvenil de Vila Nova de São Bento, um projeto que nasce no primeiro ciclo, onde levamos o Cante às Escolas, chamado Cante nas Escolas. Este grupo é de responsabilidade da Câmara Municipal de Serpa, onde em todo o Conselho este projeto está implementado, assim como também no Conselho de Almodóvar e outros mais, onde eu também sou um monitor. Vamos cantar. Ó Mariazinha, onde tens a força. Ó Coração de Gaias, desembarcações, onde desembarcam as minhas paixões. Ó Mariazinha, onde tens a fonte, Lá na Chapadinha, lá por trás do monte, Lá por trás do monte, Lá na Chapadinha, Lá na Chapadinha, onde tens a fonte, Ó Mariazinha, Oh Mariazinha, Coração e olhos, amantes reais, Um coração dá penas, olhos dão sinais. Ó Mariazinha, onde tens a fonte, lá na chapadinha, lá por trás do monte, lá por trás do monte, lá na chapadinha, onde tens a fonte, ó Mariazinha.